Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onikis. Muitas pessoas que estão iniciando no game Fishing Plant ou até mesmo pessoas que adquiriram DLC e subiram rápido de nível enfrentam dificuldades ou ficam em dúvida a respeito de compatibilidades entre isca e anzol para a captura de um peixe específico. Às vezes não obtendo essa resposta dentro do jogo ou até mesmo tendo vergonha de efetuar tal pergunta. Pensando nisso, decidi trazer para vocês as iscas e anzol compatíveis para cada espécie de peixe que existe no game Fishing Plant. Vale lembrar que essas compatibilidades que apresentarei são compatibilidades recomendadas pelo próprio jogo Fishing Plant a fim de capturar com mais facilidade e agilidade a espécime em específico, ok? Não poderia deixar de iniciar essa série onde tudo começa que é no lago Lunestar. Então eu peço aí a compreensão e a colaboração de todos, os vídeos não serão narrativos, serão mais visuais para não ficar aí um conteúdo tão exaustivo. Enquanto você pesca, deixe aí o celular rodando no vídeo para você adquirir ainda mais conhecimento a respeito do game, beleza? Deixe seu like, dito isso daí, bora lá então, lago Lunestar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto